Olá pessoal, aqui é Cristina Botalo, esse é o meu canal Cores da Cris e hoje eu quero mostrar dois livrinhos, dois pequenos livros de artista que eu fiz recentemente com a técnica de flores prensadas. Primeiro eu vou mostrar esse, é um livrinho de papel artesanal encadernado, não fui eu quem o fez, eu comprei pronto, não lembro exatamente aonde na verdade, mas eu já tinha guardado em meu ateliê há algum tempo e nesse período de isolamento me deu vontade de trabalhar com ele, que ele é todo de papel artesanal e eu resolvi colar nesse livrinho, em cada página, ele tem 48 páginas e ele mede 7 por 7 centímetros, eu resolvi colar uma florzinha ou uma folha prensada que eu prenssei nesse período que nós estamos vivendo, estamos no período de isolamento ainda e são florzinhas e folhas que eu colhi no meu jardim, no quintal da minha casa, no jardim, na calçada, no meu entorno, vamos dizer assim. São florzinhas pequenas, delicadas, que são as que ficam, na minha opinião, melhores nessa técnica de flores prensadas, que é uma técnica que eu compartilho bastante, tem vários vídeos aqui no meu canal mostrando essa técnica e ela tem essa delicadeza e o papel artesanal desse livrinho acho que tem tudo a ver com essa técnica. Então eu fui colando, cada dia eu colava uma das florzinhas e folhas aqui já prensadas, já secas, eu usei uma cola gel com pH neutro e colei em cada página nesse livrinho de papel artesanal. A origem desse trabalho de flores prensadas é dos catálogos, dos botânicos, os herbários, que até hoje as pessoas que estudam botânica fazem, que é um catálogo de plantas, de flores, de folhas, de sementes e a origem desse trabalho é essa. Eu pretendo produzir uns livrinhos assim até para quem sabe colocar na minha loja futuramente, mas esse é o meu livrinho herbário. E a partir desse livrinho então eu fiz um outro que é um livro na caixinha de uma série de pequenos livros de artista que eu faço. Essa é uma caixinha de madeira, ela mede 7 por 7, ela tem 7 centímetros de diâmetro também. Aqui eu fiz uma colagem com as flores prensadas, um papel que eu colei e usei resina. Eu já mostrei em um outro vídeo como fazer bijuterias com esse material, com essa resina. Então aqui no meu canal tem um vídeo em que eu mostro como é que eu uso. E o livrinho é um livrinho sanfonado no papel Honeymiller. Ele mede 3,5 por 3 centímetros. E ele é um livrinho que pode ser lido de várias maneiras, porque além de colar as flores e folhas, eu colei algumas palavras que eu retirei aleatoriamente de um livro. E as frases, os pensamentos que eu colei aqui tem a ver com o momento de isolamento que a gente está vivendo. Eu chamei esse livrinho de O Tempo. Alma deserta, aqui estamos, sozinhos no mundo. Existência, medo, sofrimento. Viver, morrer, melancolia. Eu só tenho a mim. Esse é um livro que pode ser lido de várias maneiras, né? Então você pode começar a leitura em qualquer momento. E eu acho que a ideia, o tema, falar desses pensamentos de melancolia, sofrimento, medo, eu acho que são pensamentos que estão muito presentes no momento atual que a gente está vivendo. O ser humano, por ter consciência da morte, porque nós sabemos que nós vamos morrer, nós temos uma existência marcada por isso. E o tempo, ele é muito importante para nós. O tempo é o nosso tempo aqui, é o nosso tempo de vida, é o nosso tempo de realizar coisas. E a gente sabe que ele é finito. E isso nos causa melancolia. E, naturalmente, nesse momento em que a gente está, a gente tem medo. Medo de sofrer, medo de ficar doente, medo de perder alguém próximo que fique doente. Então a ideia nesse livrinho foi fazer um contraste mesmo, de uma coisa tão delicada, né? Que são essas flores prensadas, e que, dessa forma, como se fosse um herbário, elas ficam eternizadas, né? Muito embora elas tenham que morrer para aqui ficar. E eu acho que é um pouco essa, a temática desse pequeno livrinho aqui. É uma reflexão sobre esse momento que a gente está vivendo. E é isso, uma produção com flores prensadas. Como eu já falei, tem outros vídeos desse tema no meu canal. Vocês podem assistir nos links que estão na descrição desse vídeo. Aqui no meu canal, toda semana tem um vídeo novo, que pode ser uma técnica, uma ideia, uma conversa, uma inspiração. Toda semana tem um vídeo. Inscreva-se no canal para receber as atualizações. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like também. Obrigada, e até a próxima semana. E aí Obrigado.